DJ Khalifa, só nos guarde Coroa, mas sim, pra delícia Só pra delícia presente, é Ela que metiu pro pai, metiu pra mãe Pra vir sentar na piroca Vamos lançar pra elas Oi, o DJ tá ritmando que cê é baile de favela Kika, 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 trepa, trepa, trepa Kika, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer, lá do Bull, do corda que foge Senta, 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 pode, pode, pode Senta, 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 pode, pode Eu na onda do Black Lancer, lá do Bull, do corda que foge Senta, 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 pode, pode, pode Ela sentou com muita força por cima do pau Ela sentou com muita força por cima do pau Quebrou, não quebrou, não quebrou, quebrou, meu pau Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Dona Maria, sua filha também Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, velho, rabale, rabale, vai Rabale, rabale, vai Rabale, 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 vai Rabale, rabale, vai Rabale, velho, rabale, rabale, vai Medi e Califa, só nos paradinhos de sucesso Aguenta mané 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 O que é isso?